Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo galera, vamos continuar com a nossa terceira temporada do duelo dos inscritos E finalmente chegamos às quartas de finais, isso mesmo Esse aqui vai ser o primeiro jogo das quartas de finais Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, compartilha, dá aquele gostei Clica aí no like pra dar uma força, comenta bastante aí galera Bastante compartilhamento aí pra fazer o canal dar certo galera Tá muito 30 e ultimamente aí as coisas pra canal de game no Youtube Eu peço a ajuda de vocês, não vou nem falar muito, eu tô todo vídeo comentando sobre isso aí E agora eu espero a ajuda de vocês galera Como aquele post que eu comentei com vocês da outra vez galera O que a gente precisa é de pelo menos 500 likes por vídeo galera A gente é 27 mil inscritos, 500 likes por vídeo Não custa nada, é de graça velho Se não for like pode ser dislike O importante é vocês avaliar o canal, entendeu? E também galera, a gente é 27 mil inscritos, no mínimo 2 mil visualizações galera É o ideal pro canal começar a tentar voltar o que era antes, beleza? E eu tô trazendo esse vídeo um pouco atrasado Hoje é quinta-feira né galera, é pra ter saído ontem na quarta Só que essa semana toda eu tô meio ruim galera Todo mundo aqui em casa meio ruim, pegando uma virose tensa Então não deu pra trazer ontem, mas tô trazendo hoje Galera, ontem eu trouxe um vídeo aí do Fortnite Eu já tava pronto esse vídeo, eu tinha gravado ele na terça ou na segunda, não lembro E eu resolvi postar, como ele já tava pronto, eu resolvi postar Pra vocês não ficarem sem vídeo E tô gravando esse aqui, ainda não tô bem galera Mas tô melhor do que tava antes Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro jogo das quartas de finais Vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje rapaziada, eu vou jogar com o time do escrito Racknet O nome desse time aqui é Bahia Level V2 E ele vem com Endo no gol Ele tem ali o Fubuki, ele tem o Fudo, ele tem o Tobitaka e o Jebo E no meio de campo ele tem Kido, Fidio, Toramaru E no ataque ele tem Hiroto, Goenji e o Badapi Então esse aqui é o Bahia Level V2 do escrito Racknet E ele vai jogar contra... Ele vai jogar contra destruidores do futebol do escrito Lenda Destroy Então ele vem aqui galera, ele vem com Endo no gol Ele vem com Tsunami, Kabayami e Kazimaru na defesa No meio de campo ele vem com Afroji, Fudo, Kido e Badapi E ele vem no ataque com Hiroto, Goenji e Toramaru Então esse aqui é o time destruidores do futebol do escrito Lenda Destroy Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão galera E vamos para o nosso primeiro jogo das quartas de finais Lembrando que provavelmente a semana que vem ou mais tardar na outra Eu vou fazer um vídeo vlog galera Abrindo as inscrições para a quarta temporada do duelo dos inscritos E vou explicar tudo como vai funcionar na quarta temporada Então fique de olho no canal Bastante like para ajudar, bastante compartilhamento aí galera Eu acho que adoro vocês pedirem para um parente de vocês Um primo, um amigo, um tio, qualquer coisa Dá uma passadinha no canal e se inscrever, já ajuda muito velho Então já vamos partir aqui para o ataque velho Vamos tentar aqui com o Hiroto, mas o Badapi desarma a gente Já toca para o Hiroto do time dele Já tenta estar no meio e já rouba a bola Só que a bola vai para o Kido velho E o Kido volta para o Hiroto, o Hiroto não pega Agora o Hiroto vai para o ataque, eu vou dar no meio e não conseguir A bola sobra para o Endo e eu já vou mandar lá na frente O jogo já começou intenso Nossa, abusado Vamos, Wenge Cara, Wenge aí o TP aí, meu parceiro Vamos, Hirotinho Vamos, Hirotinho E lá, vamos para o nosso primeiro ataque Ah, velho, a gente ia para o primeiro ataque, né, mano O Buki não pega Manda a bola lá e eu vou dar no meio com o Fudo Eu não consegui, eu vou... Vai, Fudo, vai, Fudo Você consegue, Fudo Mano, você consegue, velho Ah, está de brinquete, mano Tempestade do tigre E lá vem a tempestade do tigre com força total Tempestade do tigre, vamos ver qual que é a nossa técnica Godot Cat E defendemos E o Endo segura com a sua Godot Cat Boa Endo Ah, velho Está tirando, está tirando Então vamos andar lá na frente Boa, vamos com o Badab, vamos meter um contra-ataque neles aqui Para mostrar que a gente não está para brincadeira, velho Lança Mortal Lança Mortal Vamos de Lança Mortal versus Gotohan Dovi Defende O Endo também segura a Lança Mortal Já toca a bola, a gente já recupera a bola aqui, velho Mas a gente tem que tocar para o TP mais ou menos cheio, né A gente não consegue ninguém, né Vai, Fubuki Ai, agora deu ruim Se não tiver ninguém com o TP vai dar muito ruim, velho Deu ruim Opa, deu nada Vai, 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 vai Boa Já vamos para o ataque aqui com o Fubuki, velho Vou tentar partir aqui pelo meio Vamos ver se ele vai segurar o nó Ah, velho O Kazemaru ali conseguiu O jogo aqui está meio tenso, velho Ai Consegui, consegui, consegui Vamos, Fubuki Ainda dá, Fubuki Vamos, chama, chama, chama O Hirotinho Ah, velho Mano, o Kazemaru aqui já roubou umas três bolas E agora usou o seu Jutsu clone das sombras, velho Já mandou a bola lá na frente Mas vai ficar assim não Eu vou para o ataque Ai, eu vou para o ataque Eu vou roubar essa bola Eu pretendo, né, velho Vai Hum, tempestade do tigre novamente Agora está mais longe Está bem longe esse chute, velho Só que eu estou com medo de arriscar um level 2 Eu vou arriscar, eu vou deixar no level 3 mesmo, velho Não vou arriscar a level 2 não e tomar um gol, velho Vamos de gol do Cat Boa, está na mão Ah, velho, está de brinquedo, mano Na boa, velho Vamos andar lá na frente Vamos, Goenge Ah, olha só O filho derrubou a bola do Goenge Então vou mandar aqui na frente Pega essa Espada de Odin Subo E vou emendar a espada de Odin com Furacão de fogo Espada de fogo de Odin Ah, ficou legal, né Agora eu estou rando Acho que não foi uma boa gente emendar o chute, não, velho Porque ele perdeu, né Eu acho que ele perdeu força com o Furacão, velho Ai, caramba Você não vai chutar, velho Você não vai chutar Mas você vai passar da gente Na onda do Spark Boa, e o Hiroto já passa da gente Aqui eu já dou no meio do Hiroto Não consigo dar no meio Tubitaka, dá no meio Tubitaka Boa Tubitaka, meu filho Cova do demônio Boa Tubitaka Eu já mando aqui Ai, velho Nem foi falta, velho Anxi, o Endo que vai cobrar, velho Que vacila é esse? Está de vacilação, velho Vai, vai, vai Sai daí de trás, mano Boa, boa Ai, ai Ô, filha da mãe Ah, mas é que está na mão, velho Está na mão Vou mandar lá na frente A gente conseguiu fazer ele gastar um pouquinho Boa, e agora é minha vez para te... Não é minha vez para te botar aqui Ai, ai, vai que dá Vai, Hiroto, vai, Hiroto Não estava impedido E eu vou sair de perto desses caras, velho Ah, eu vou disputar, mano Está sem isso aqui Sorte que eu ganhei Boa Round of Park Boa Não, velho O que eu fiz ali, mano Nem eu entendi o que eu fiz ali, velho Mas eu estou meio zoado, mano Estou com esse reflexo aqui meio Meio zoado, mano Essa viroge que eu peguei está osso Beleza Está bem longe o chute, mano Essa sim eu vou usar um... Level 2 aqui, mano Não vou arriscar level 3, não E vamos usar o punho da justiça Segue, não Pequeno Boa, conseguimos defender aqui a bagaça Véi, a bola está sobrando para os caras toda hora É isso Agora Velho, meteoro cortante E lá vem o meteoro cortante do Hiroto, velho Mano, agora eu estou em dúvida, velho Eu não vou arriscar não, mano Vou usar aqui a nossa Godoket Boa Vem de Godoket, né, mano Podia se chamar... Mão do Superman, né, velho Vamos partir para o ataque aqui, mano Para o Toramaru, velho E eu vou... Agora é minha vez de meter a tempestade do tigre nele, velho Vamos ver se ele vai segurar com a Godohandoubi dele Ah, velho Atlantis do War Mano, o Chute vai chegar muito fraco lá no Endo, velho Muito fraco mesmo Mesmo assim ele vai usar a Godohandoubi Ele poderia usar level 2, porque ele ia defender de boa, velho Mano Nem foi falta Eu estou falando que eu não faço falta, velho Não quebrou nem a perna, mano Está impedido, não é, meu parceiro? Tenho certeza que você não está impedido Dá para alguém chegar nele pela madrugada? Hum, agora deu ruim Grande incêndio Nossa, o time dos caras está me dando uma pressão, velho Caramba, mano Vamos indo, vamos indo Eu confio em você, mano Segura esse chute, velho Usa a Godohandoubi Não, Godohandoubi E defende, defende Defendemos Ufa, velho A Godohandoubi foi suficiente Caramba, você está me dando uma pressão aqui Que eu não estou gostando disso, não, velho Vamos tornar o Maru Boa, filhão Mal, filhão Aqui você está sem TP Então não tem necessidade Vamos andar lá Eu vou partir para o ataque com o Fudo, velho Segura meu chute, velho A gente está em busca do JetStream Será que ele vai segurar JetStream? Está meio longe, né? Está quase do meio de campo, velho Só que é uma técnica bastante forte, mano Eu confio nessa técnica, velho JetStream versus Godohandoubi E... Gol E finalmente a gente abre o placar 1 para a Bahia level V2 do Hacknet 0 para destruidores do futebol do Lenda Destroy Vai aos 26 do primeiro tempo, velho Mano, o primeiro gol veio sair aos 26 do primeiro tempo, velho Olha só como o jogo está disputado, velho Para vocês verem como está tenso, mano O jogo aqui, ó 26 Ai, ai, sai de perto, velho Sai de perto, não deu Aos 26 do primeiro tempo que vai sair o primeiro gol, velho Isso é doido O jogo está muito, mano Disputado e vai ser assim, né, velho As cortas de finais e diante agora, velho É... Ficou um... Os basicamente mais fortes, né Que vai dar uma disputa legal Assim espero, né E eu vou partir para o ataque aqui, velho Com o meu Kido, mano E eu vou para o ataque com o meu Kido Aê Pinguins Imperiais 2 Boa Já vamos ao Pinguins Imperiais 2 aqui, velho Com esperança de marcar o gol Pinguins Imperiais 2 versus... Gol Tô Randovi Defendeu Essa vez ele defendeu 1 a 0 O jogo está muito disputado, velho Você é louco e lá vem Chute do tigre Está bem longe, velho Vou usar o level 2 só para garantir Eu não vou usar o level 1, velho Mas está bem longe Eu poderia usar a mão fantasma Mas vou usar o punho da justiça, velho Só para garantir a defesa Vou jogar safe, velho Jogar safe Vamos lá A bola já cai no pé de quem manda Vamos, Fidel Vamos tentar a nossa espada de Ojin Vamos tentar colocar uma pressão no endo deles aí, velho Porque é isso aqui as coisas, velho Defendeu, velho Olha só Olha só aí Olha o cara aí Bem no meio Boa, boa Vamos Toramaru Arco do Gladiador Estamos variando bastante as técnicas também Então está bem legal Ah, Hiroto Meteoro cortante Ele deu um reverso, velho Diminuiu a potência do meu chute Vai chegar bem fraco no endo E o martelo da ira vai ser o suficiente O martelo da ira foi o suficiente para defender, velho Só que o TP dele baixou Tem que aproveitar agora Eita, caramba Vamos alguém que tem TP boa Ah, velho Vai dar no meio Vai dar no... Mano Sorte que está sem TP, eu acho Senão ele já tinha carregado o chute dele, velho Eu vou tentar armar o último contra-ataque desse primeiro tempo, velho Trinta do primeiro tempo, mano Vou ter que chutar, velho Ai, ai, ai É agora Queda Celestial Thank you Boa, vamos de queda Celestial E o endo vai com a sua Martelo da ira, velho Mano, eu acho que é gol nosso, hein, velho Será, mano? Pegou Não segura Dois para a Bahia Level V2 do Hacknet Zero para Destruidores do Futebol do Lenda Destroy Vai faltando 10 segundos para acabar o primeiro tempo, velho E acabou o primeiro tempo Dois a zero Jogo disputadíssimo jogo Terço jogo difícil Deixa aí no... Deixa bastante like Bastante compartilhamento aí, galera E deixa aí nos comentários O que vocês estão achando O que vocês acharam desse jogo E o que vocês estão esperando, velho Para a quarta temporada E lembrando que no vlog Que eu vou fazer Abrindo as inscrições Eu vou mostrar também a premiação, galera De... A premiação para o vencedor Dessa terceira temporada aqui, velho Eu já vou mostrar lá também No vlog Que eu vou fazer, beleza? Eu vou partir para o ataque aqui Com o... Com o Fudo, velho E vamos tentar novamente o Jetstream, mano Ai, caramba, velho Lembrando aí, galera Que na parte superior... Na parte superior direito, galera Vai ter o íconezinho Clica lá Vai ter bastante opções de vídeo Para vocês lá A playlist total Dessa terceira temporada A playlist que já valeu do Zodif Que é assim por diante Então vai lá Dá uma força também No final do vídeo também Ah, velho Ele vai diminuir a potência do chute Talvez nem passe, velho Por ele Essa técnica de defesa é muito forte Falei? Caramba, mano Dá no meio Ai, quase Vai Mano Tá de brinquedo Com mais peso Dá no meio Vá, meu filho Meteoro cortante Na cara doendo, velho Na cara doendo Meteoro cortante, mano Eu vou ter que usar level 3, mano Não vou arriscar, não Vamos de... Cache E... Defendemos Ufa Conseguimos defender, né, velho Já vamos tentar armar o contra-ataque aqui, mano Toca, toca, toca Ai, vai, você consegue Ah, velho Não, mano Porque a bola não ia sobrar pra gente Acabei soltando Ai, ai, ai Vamos tentar de novo Pinguins Imperiais 2 Vem, time Aí Goten Pinguin 2 Boa Vamos do Pinguins Imperiais 2, velho Tá um pouquinho mais perto Agora talvez a gente consiga marcar Consiga marcar, velho Goten Pinguin 2 Ou não, né Ou não Só que a gente abaixou o TP dele novamente Isso é ótimo pra gente, velho Ai, ele vai usar level 1 Chute do tigre Tá bem longe Antes do meio de campo, velho Dessa vez eu acho que eu vou arriscar Ah, não Ele vai emendar o chute com o furacão de fogo E lá vamos novamente o Tempestade do tigre, né, velho Velho, eu vou usar level 2, mano Acho que level 2 é o suficiente pra defender O chute tá bem longe, mano O puinho da justiça acho que dá conta, velho É, realmente, deu conta Velho, deu conta Até agora tamo bem, tamo bem Tamo bem nas escolhas que a gente tamo fazendo aqui Vai, Tobitaka Toca essa bola direitinho Ah, velho Agora deu ruim, mano Eu vou disputar com ele O que será que vai se dar melhor? É claro que é o Fudo, né, velho Cara, ignorante eu sou Será que ele faz o UFC, velho? Ah, ele tá sem Tempestade pra chutar, velho Então eu não vou nem me preocupar Ele só tá gastando a toa, Joe Caramba, mano Ai, agora vai Boa, 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 boa Vai, vai, vai Toca, toca Não, não é pra trás não, verme Oh, meu Deus Ai, ai Boa, eu dei um le... Ah, velho Caramba Vai, Tobitaka Vai, Tobitaka Vai, Tobitaka Aê, a gente só fez o Inganation Vamos voltar aqui com o Badap Vamos mostrar a nossa lança mortal Vamos de lança mortal versus Gotohandovi Ih, defendeu Velho, que jogo disputado, mano 2x0 só, velho Já tamo aos 11 do segundo tempo, Joe Vamos, filho Vamos, alguém, alguém, alguém Vai, Toramaru Roba a bola, Toramaru Ah, velho Tempestade do Tigre de novo Mano, acho que eu tenho TP, né, velho Mano, só tem pra level 2, velho A level 2 tem que segurar, mano Punho da justiça E é gol Não segura E diminui o placar 2 para a Bahia level 2 do Hacknet 1 para destruidores do futebol do Lenda Destroy Lembrando que já estamos na quarta de finais dessa terceira temporada do Duelo Descrito, galera Dia é a quarta de finais Quem ganhar aqui já tá classificado para a primeira semifinal E eles a vez pro contra-ataque, velho Não curti isso, não Vamos, alguém, alguém com TP Alguém com TP Ninguém com TP, velho Aqui é nóis Aqui é nóis Vacilão Só saiu correndo Vacilão só correu Ah Deslize imortal Opa Peguei, peguei, peguei Vamos, vamos, vamos Vamos, time Ah, velho Vocês estão de brinquete Aê Pegueis Imperiais 2 Vamos tentar dar uma pressão no Endo, velho Viu 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 Não foi, não Foi a mão fantasma normal Ele tá sem TP, velho E a gente ampliu pra cá novamente 3 para a Bahia Level V2 1 para Destruidores do Futebol Aos 16 do segundo tempo, velho 16 Vai, 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 vai Pega ele, velho Ah, velho Vocês estão de brincadeira Que ninguém vai dar um carrinho nesse maluco, mano Vai, Diego Ah, vai, vai, vai Você consegue, você consegue, você consegue Agora Ah, velho Tá de brincadeira Cada celestial na cara do Endo, velho Mano, o cara driblou a zaga todinha ali, velho Driblou a zaga todinha É o Ronaldinho Gaúcho Opa, Level 3 Opa, Level 3 Goal To Cash E é gol E não segura 3 para a Bahia Level V2 do Racknet 2 para Destruidores do Futebol Do Lenda Destroy 3 a 2 Vamos, filho Vamos, filho Eu confio em você, velho Vai Eita, quase que ele roubava Vou ter que usar a Level V2 mesmo, velho Eu não lembro o nome dessa técnica Eu acho que é a Lança Celestial, né, galera Deixa aí nos comentários Mano, eu acho que vai ser gol, velho Na boa E é gol 4 para a Bahia Level V2 2 para Destruidores do Futebol 4 a 2 aos 18 do segundo tempo Eu dei no meio ali Foi falta Olha a falta Double Plane, hein Vai Mano Aqui é nóis Boa, time Vamos, vamos Ai, mal, mal, mal Boa, dá no meio Mano Aí Toca, toca Caramba, mano Velho, que treta essa Essa saída nossa aqui, velho Boa Não, já tinha apertado o botão, velho Ô zica, mano Tenho uma raiva quando eu aperto o botão antes, mano Vai, Toramaru Aqui é nóis Oh, caramba, Joe Vai, 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 vai Boa, vamos partir pro ataque, velho Vamos partir pro ataque Vamos tentar o Jetstream novamente, velho Se não der, a gente tenta Ah, vai dar sim Quem falou que não vai dar Jetstream Velho, que treta, mano Eu acho que ele tá sem TP, velho Mano, tá muito treta esse jogo, velho Ah, não Ele já recuperou Mas mesmo assim, velho Jetstream é muito forte, mano Ele não defendeu O outro vai defender Isso é gol Falei, velho 5 para Bahia Level V2 2 para destruidores do futebol 5 a 2 aos 23 e meio do segundo tempo, velho Já dei no meio aqui porque eu posso Mas não peguei Porque eu sou burro Mano Ah, velho Sai de brincadeira, mano Queda Celestial O Hiroto tá dando um show de bola aqui no ataque, velho Caramba, mano Vamos lá, vamos lá Mano, eu só tenho até Level 2, velho Eu tenho que confiar no funho da justiça Segui não Segui É gol E diminui o placar 5 para Bahia Level V2 3 para destruidores do futebol Aos 24 do segundo tempo, velho Caçamba, mano Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Carrega seu TP, meu parceiro Eu confio em você, vai Colé Ai, vou ter que chutar Vem da Val Eterno Agora sim eu acho que ele tá sem TP, velho Será? Tá nada Tá nada Ele tem TP suficiente para o outro rodovi, velho Vai nem perder Você perdeu um pouquinho Perdeu e foi pro vermelho Ai, caramba Pra que ele tocou, velho Vai, vai Dei no meio Ah, velho E lá vem o Fudo recuperar a bola aí, velho Caramba, que tenso, velho Não esquece do like, galera Não esquece de compartilhar aí Ajuda bastante, mano Bastante comentário também, velho Que eu vou tocar Vambadap, vambadap Vambadap Eu confio em você, velho Vamos, filho Carrega, Joe Que demora pra carregar um chute, velho Vai, vai, vai Ah, mano Mano, ele só usa o tempestade do tigre, velho Ele só usa essa técnica Que raiva, mano Vou arriscar level 3, velho Eu não vou, ah, não vou tentar level 2, não Vai que a gente toma um gol bobo aí, mano Aí complica tudo pra gente, velho Defendemos Boa Velho, falta menos de um minuto pra acabar essa partida, mano Eu vou pro ataque, velho Pega essa, velho Novamente Jetstream, velho É o recurso que a gente tem A técnica, a nossa técnica é mais forte, velho Eita, ele vai diminuir a potência do chute Mano, vai chegar muito fraco, velho No endo, muito fraco Porque essa técnica de defesa aí A selva é muito forte, mano Só que ele arriscou o martelo da ira, velho Ah, arriscou certo, velho Fez a jogada certa, mano 5x3 o jogo, velho Faltando menos de um minuto pra acabar a partida, mano Vai, filho Alguém pega ele aí pela madrugada Boa Vamos, vamos Ah, caramba Dá pra alguém Calma Calma que tamo em casa Calma que a gente Vai, 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 você consegue Queda celestial de novo Mano de Deus, velho Mas a gente tá ganhando, velho A gente tá ganhando, mano Ah, velho Só tem um fantasma, mano Só tem um fantasma Vai segurar, não Gotohando E... É gol E diminuiu pra cá no finalzinho 5x3 para Bahiai Level V2 do Racknet 4x3 para Destritores do Futebol Do LendaDestroy Vai, vai ficar assim, não, velho Ainda tem mais um ataque Eu tinha mais um ataque E acabou a partida Foi um jogão disputadíssimo Digno de uma quarta de final, galera Então parabéns aos dois times Parabéns a você, LendaDestroy Esse time é muito bom, velho Mas infelizmente não deu E um parabéns especial pra você, Racknet Que o seu Bahiai Level V2 Que se classificou para a semifinal Então muito obrigado por tudo, galera Deixa bastante comentário Bastante compartilhamento Ajuda aí, galera Bastante like Vamos tentar bater essa meta, galera De 500 likes aí Pra ajudar E de 2 mil visualização Pra tentar fazer o canal Melhorar um pouquinho das pernas Que tá difícil E a palavra secreta de hoje Sem sombra de dúvida É Hiroto, velho Ele foi o homem do jogo Então Hiroto é a palavra secreta de hoje Vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau